21 bailes funk clandestinos foram registrados pela Guarda Municipal em Belo Horizonte durante a virada de ano. Parece que muita gente não está preocupada nem um pouco com medidas de proteção contra o coronavírus, medidas de segurança, nada. Protocolo sanitário, as favas. Balança, vamos lá. Jovens dançando ao som do funk, sem se preocupar com os riscos de transmissão do coronavírus. Por aqui, a máscara não parece ser obrigatória e distanciamento social não existe. Na virada do ano, um dos locais com maior aglomeração foi no bairro Nazaré, na região nordeste da capital. Na Vila Semig, na região do Barreiro, um grupo de pessoas dançou na rua, ao lado de um carro de som. Motos fazendo muito barulho também ajudaram a perturbar o sono de quem tentava dormir. O Serviço de Inteligência da Guarda Municipal registrou 21 bailes clandestinos. A fiscalização da polícia militar foi intensa pela madrugada. No bairro Novo Arão Reis, na região norte, a presença dos policiais inibiu a realização da festa. Cerca de 10 viaturas estavam nas proximidades e dispersaram os frequentadores. A APM também ocupou a Praça do Cardoso, um dos principais redutos de bailes funk no bairro Serra, na região centro-sul. Os eventos foram cancelados. Na região metropolitana, mais aglomerações. No bairro Parque São João, em Contagem, a festa seguiu pela madrugada e só terminou na manhã desta sexta-feira. A polícia militar já previa um aumento do número de eventos e bailes funk clandestinos durante as festas de fim de ano. É sim uma preocupação, não apenas da polícia militar, mas de todo o poder público. Porque nós estamos num momento de pandemia, nós temos usado, inclusive, os megafones das nossas viaturas com mensagens, solicitando que as pessoas continuem usando máscaras ou álcool em gel, continuem mantendo o distanciamento social. Porque esse desrespeito, esse grande número de eventos, pode provocar um boom, pode provocar um número maior de casos de covid, que o sistema de saúde talvez não seja capaz de fazer um atendimento imediato. Então, a prevenção nesses casos é o melhor caminho. Esta semana, nós mostramos outros flagrantes de irresponsabilidade. Em Santa Luzia, na região metropolitana, esta festa, em comemoração aos três anos de um bar, durou oito horas. A maioria das pessoas não usava máscara e a venda de bebidas alcoólicas foi feita sem nenhuma restrição. No bairro Novarão Reis, na região norte de BH, as baladas clandestinas começam cedo e em pouco tempo ficam lotadas. A venda de bebidas alcoólicas, mesmo proibida na capital, é feita livremente. No bairro Santa Inês, na região leste, o flagrante de um bar lotado. Gente dançando, bebendo e fumando. Todos sem máscaras. Diante de tantas denúncias de aglomerações, os especialistas fazem questão de lembrar. A pandemia não acabou. Infelizmente, todos nós somos potenciais assassinos, porque a gente não está imune ainda ao Covid-19 e a gente pode transmitir, como eu falei, a gente pode matar.